E vamos assim, e vamos assim É, ó, amor é combustível pra correr, isso é muito confortável Já que de amor por isso eu sou uma fonte renovável Tô sempre crescendo e hoje diz zaba O amor é igual porrada, comigo ele nunca acaba Entende tudo isso? Sabe por quê? Agora a sua rima não tá propensa É igualzinha a casa da zona de casa Igual cê disse, onde amor se desfaça de violência Não tem essa de desfaça de violência Sou muito bem criado, educado e eu tenho essência Vou falar uma parada, meu camarada Se alguém for covarde eu vou mostrar quem que dá porrada E eu também vou fazer isso Cê sabe por quê, mano, eu nunca brinco em serviço Não é questão de ter uma fonte que se renova Aprendi desde cedo que o hip hop também cobra Eu não brinco em serviço, isso é espontâneo Mas se o serviço é de quebrar, eu vou brincar com o teu crânio E olha, sabe que isso é atitude Esfarelar em várias pessoas igual o boleto de gude O boleto de gude, isso é terrível Só que é adamante, o Wolverine, o esqueleto é indestrutível Acho uma no que você não entende Você quer brincar com o meu crânio Mas não perdona a minha mente É só indestrutível, isso é utópico Eu vou te quebrar e me brano igual o canudo ecológico Eu tenho uma travada, mas foi bem interessante Mesmo assim, durante o round eu tô te batendo bastante Realmente, não se iluda Salvando várias almas na batalha E ir até a tartaruga Canudo ecológico Não vai além Não esqueça, não sou usuário de plástico É a final É a final Então, barulho pra batalha É isso Por ordem de quem terminou Quem acha que o Sabuca ganhou esse primeiro round Faz barulho Quem discorde e acha que deu pé dentro do busão Faz barulho Sabuca 1 a 0 Vamos que vamos Olha só, olha só, olha só Aqui já tem cria que não 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 tem cria que Eu olho de gato só brilhando flash, mas nessa bala eu tiro sua esperança Só que a minha graça desde sempre quando eu vejo o brilho no olho de uma criança Na verdade, sabe por que mano? Você tá por ibope O brilho no olho da criança toda vez que venho fazendo o tal hip hop O brilho no olho da criança sabe que agora você é um prego Eu tenho um brilho que é honesto, curioso, os falsos que me enxergam sempre tão cego É o brilho no olho dessa criança, sabe que eu vou explicar Só que ao mesmo tempo esse brilho se não é aproveitado, ele ainda pode apagar Ele ainda pode apagar, então deixa eu explicar Cuida com os flashes que te cercam que eles também podem cegar Na verdade eu não entendi meu mano, a minha fonte se renova É que eu não sou um brilho, sou um brilho além do tempo, tipo uma supernova O pior cego é o que não quer ver, eu tô vendo que eu tava até ficando cego Por isso eu mudo minha rota, não sou idiota, sabe que hoje acelero o brilho de mais cega Sabe que eu já não tô sozinho, eu cago pra brilho e quero iluminar Ninguém vai ficar cego, só vai meu caminho Fica cego e só meu caminho, na verdade mano se iluda Cê sabe porquê, em cima do beat humano, não acusa Vou ter que te explicar, sabe porquê, com esse nem a torta Na verdade eu sou demolidor e a minha cegueira é minha maior força É essa força, você é cegueira, cê sabe que agora é natalho Só que se você precisa passar a visão, cê balança e chicaio Você falar que é o demolidor, não sou livre da dor meu amigo Mas se ela tentar me trombar, vou mostrar aqui que tem mais perigo Tem mais perigo, só que nessa eu entro na sua mente É que eu me acostumei com toda essa dor, me tornando mais resistente Acho que nessa fala, cê não entende Mano, sabe porquê, te explico uma parada O tipo do pantera negro, acho que minha pele é pintada Ela é brindada, mas ela tá quebrada, por isso que agora cê toma porrada Sem resistência, sem resiliência, isso nunca serviria de nada E eu posso falar, agora amigo, isso que eu digo pra você É que limprei resistência e força, enquanto eu aguento apanhar e aguento bater Bom, como ninguém se manifestou, vou pedir barulho, e é isso mesmo Por antes, quem terminou, foi a minha esquerda, Peter Dumuzão Quem acha que Peter Dumuzão levou esse round, faz barulho Diferentemente, quem acha que o Samuca leva de 2 a 0 a batara, faz barulho Olha só, tá parelhado, é a final, então, sem mais criterios possível É isso mesmo? Concentra, solta a voz, mano, pra dar diferenciada Muito barulho para Peter Dumuzão Muito barulho para Samuca Aê, pela primeira vez? Samuca é o grande campeão da Batalha do Nome